e aí ele aí moçada ó ó ó ó ó a soltar já meu filho vai embora Santa Fé do Sul São Paulo a gente vem da pescaria de dourado pintado piraputanga estão tentando uma pescaria diferente hoje e aí ó o amarelinho já saiu vamos ver se saiu na superfície agora aqui e aí e aí e aí e aí e aí Aí moçada, olha lá, ele está brigando, não sei se vocês conseguiram acompanhar ele batendo na superfície, olha lá, rapaz, que cor lindo, hein cara? Aí ele aí, ó, a superfície, o animal. Fera, ó. Aí rapaz, aí a Micaela, pegou esse pelo lombo do bicho, Vivela. Solta a linha agora, Vida, isso, agora não ajeitar ele. Vai lá, Micaela, faz a soltura do animal. Aí, ó, aquele aqui, ó. Opa! Aí ele aí, moçada. Nós estamos brincando com esse aí, ó. Olha lá, o ferinha. Olha lá, o ferinha. Abra o boquinha aí pra mim já te soltar. Aí moçadinha, ó. Olha a linda. Esse aqui é o amarelo, né? Só que ele tá com essa coloração escura aí, por causa da vegetação ali, ó. Fazer a soltura do... Aprendiz de gigante aqui. Tá dando um baile aqui pra gente, vai lá, meu filho. Aí, moçada. Olha lá, mano. Pequenininho. Ó, lá vem a outra atrás pra pegar a risca. Rapaz. Aqui eu acho que vai. Não, isso aqui é o amarelinho, mas também. Vamos ajeitar aqui. Ajeitar o vivente aqui. Olha aí, moçada, ó. Isso aqui é o dono pra espetar o dedo da gente, né? Pescando tubo na areia, qualquer tamanho tá valendo, hein? Vamos ver se faz uma. Aqui é ele. Foi pra vida, bicho velho. Mais um. Ó. Esse aqui, eu acho que ele vai virar almoço, hein, Rodrigão? Esse aqui, eu acho que ele vai virar almoço. Tá perto da hora do almoço, nós já vamos se divertir, mas um pouquinho. Aí, ó. Gurizão. Olha aí. E aí, ó, ele enxar o doa lá. Isso aqui não vai dar nem pra soltar mesmo, mesmo que a gente queira soltar, não vai, ó. Nossa, a chimizinha, agora vamos fazer o almoço, uma parada aqui. E aí, o peixinho, tá fresco mais, Rodrigão. Vai ser nosso almoço. Olha aí, moça. Nós não paramos ainda. É o caracózinho, mas nós tá ainda brincando com eles aqui. Esses aqui são os donos de espetar o dedo da gente. Olha aí, olha o tamanho da criança. Aí, ó. Aqui, o cinquenteiro. Aqui, o cinquenteiro. Aqui, o cinquenteiro. Você pegou muito firme, rapaz. Você não tem nem tamanho. Cinquenta milímetros, não é nem cinquenta centímetros. Cara, tamanho do jaconda, isso aqui, cara. Ah, lá tem. Olha onde que ele deu conta de enfiar aqui. Fazer a cirurgia pra tirar ele. Aí, tiramos o animal, olha lá, tamanho da minha mão. Ó. Valeu demais, já. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma